Então a cachorrinha aqui não é boa não, não é boa não, não é das melhores não, mas serve. Eu vou caçar às vezes, às vezes é muito difícil eu caçar, às vezes quando eu vou caçar com ela, ela anda, anda, quando acha ela pega, ela pega logo, não deixa ir pros buracos não. Mas às vezes já tá emburacada, aí ela corra, emburacada. Aí continua andando, andando, se não achar nada, aí ela desenha o tatu bem desenhadazinha, bem desenhadinha, até aquelas vincas dos cascos que ela desenha, aí fica acuando. Rau, 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 quando você chega lá, tá com o tatu bem desenhadinho no chão, tá acuando. Quando ela não acha de jeito nenhum, ela desenha, desenha o tatu macho, gosta de desenhar, ele macho. Aí fica acuando até chegar e late, late bem. Agora, agora se o cabra demorar muito também, ela faz uma bagunça lá nos desenhos, aí faz um, aí passa um risco assim, como quebrou o casco. Apostar no nó ontem e lascar, entendeu? É só na coluna. Pá, pá, pá.